Invade, invade, atitude para a parede Invade, invade, nova classe Invade, invade, segue Invade, 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 segue A máfia concentrava da espada Invade, invade os crentes aqui 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 Invade, invade, invade Só o simples no uso não basta Tem que arder na fornalha A divisão entre a cruz e a espada O que faz entender a palavra Eu sou porra, ele vem do céu Pois na terra eu sou réu Minha guerra não é contra a carne O principal do junto é salário Deus pede o nome Jesus A palavra do sumo é o meu caminho Procuro o que tem na mira que faz Açoitar uma triste, libertar um barrabás Isso que recola no ouvido do justo Soma com a paz, não divide o produto Você que não sente, não compreende Bagunçamentos Isso que invade todas as quebradas Guetos, vielas, morros, baixadas Ruas tomadas enfim conquistadas Todas as áreas são dominadas O rap gospel toma conta Prevalece de ponta a ponta Ei parceiro segura a broncos Crente agora que comanda Entenderia que haveria a convenção de tanta gente Através do evangelho que transforma a mente Somos instrumentos o elo da corrente Só linha de frente a quem tá presente Máfia positiva pode crer é nóis Se é por nóis solta a voz Torre forte, som de louco Direto de um torre é nóis de novo Invade, invade os crentes aqui Começa a track mas não a deriva na prosperidade da safra Sente a fusão, o sangue colou Não tô de sonifro na casa Foi domável pro lado oposto Vivendo que sente a resenha Reprise do naipe sem fake Não venha apasmar nessa cena Mãe maratona sim Nem tudo que vem é por mim não A guerra é comigo mesmo A menina prodígio não perca a razão Vamo tinto do lado invejoso Vejo o inimigo com olha perigoso Vejo o lado vestrativo Sente já voa, é parte dos loucos Parte dos loucos A cena segura a invasão, nova face na casa segura irmão A rima é forte, escravo e pesado Mafia positiva mandando o recado Invasão coordenada guiada do alto Aliança formada trincando o asfalto Poder da palavra que invade restaura Transforma sua vida e salva sua alma É nóis Não falei pra você que a casa ia cair Na quebra o veneno tá só o estupim Com os passos pesados andando ao contrário Sei quem tá comigo quem são aliados Só olhando pra frente buscando o meu alvo Na linha de frente o primeiro soldado Na linha de frente o primeiro soldado Tá no pleno som Que é rap do bom Na função da unção É só quem tem o dom Resgatar com a palavra Salvar várias almas Servido a Cristo Somente a Jesus Cristo É tipo um tornado O bonde dos crente Que invade e destrói Quebrando as correntes Liberta e cura Transforma Restaura em mudança de vida Através da palavra Seja onde for O bonde é nóis Seja onde for Nóis solta a voz Não pela grana Mas sim por amor Levando o evangelho do nosso Senhor Invade os crente aqui 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 Invade, invade.